Vamos fazer mais exemplos subtraindo números decimais. Digamos que queremos descobrir quanto é 2 menos 1,2. Parem o vídeo e vejam se conseguem calcular isto. Existem muitas formas de abordar isto. Uma dessas formas podemos dizer, vejam, isto é a mesma coisa que 2 menos 1 menos 2 décimas. Estamos a subtrair 1 e estamos a subtrair 2 décimas. Agora, 2 menos 1 é muito fácil de calcular. 2 menos 1 é igual a 1. E depois temos que subtrair 2 décimas disso. Então, 1 é a mesma coisa que 10 décimas. Podemos dizer que isto é 10 décimas. Podemos escrever desta forma. 10 décimas e vamos subtrair 2 décimas. O que é que vamos obter? Bom, vamos obter, se tivermos 10 décimas e retirarmos 2 décimas, ficamos com 8 décimas, que é a mesma coisa que 0,8 ou 8 décimas. Uma outra forma de pensarmos sobre isto é que, se subtrairmos 0,2 de 1, se virmos este 1 como 1,0, em vez de escrevermos isto como 1, 1 e 0 décimas, estamos a pensar isto como 0 unidades e 10 décimas. E quando pensamos sobre isto em 0 unidades e 10 décimas, bom, 10 décimas menos 2 décimas é mais fácil depois pensar. 10 de algo menos 2 de algo, isso será 8 de algo, será 8 décimas. Podemos visualizar isto na reta numérica. Então, por exemplo, deixem-me desenhar uma reta numérica. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui é 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui é 2. Então, estamos a começar em 2. E estamos a subtrair 1 e 2 décimas. Uma forma de pensar sobre isto é, primeiro, subtrair 1. Primeiro, subtrair 1. Subtraímos primeiro 1 e depois subtraímos 2 décimas. E obtemos o ponto 8 décimas na reta numérica. Outra forma de pensar sobre isto, porque o objetivo é visualizar várias estratégias para vocês depois pensarem qual é a estratégia que gostam mais. E para verificarem que todas obtêm o mesmo resultado. Qual é a diferença entre 2 e 1,2? 1,2 fica aqui na reta numérica. Então, qual é a diferença entre 2 e 1 e 2 décimas? Outra forma para pensar sobre isto é, quantas décimas tenho de adicionar a 1 e 2 décimas para obter 2? Bom, se já tivermos 2 décimas, precisamos de adicionar 8 décimas para obtermos o próximo número inteiro. Então, temos que adicionar 8 décimas ou temos que adicionar 0,8. A diferença entre 2 e 1,2 é igual a 0,8. Vamos fazer mais alguns exemplos que nos façam envolver ainda mais nisto. Digamos que queremos calcular quanto é 3,8 menos 1,5. Parem o vídeo e vejam se conseguem calcular isto. Tal como anteriormente, podemos ver isto como 3 menos 1. Então, estamos a subtrair as unidades mais 8 décimas menos 5 décimas. Reparem que temos 3 e 8 décimas menos 1 e 5 décimas. E agora podemos descobrir, ok, 3 menos 1, isto será igual a 2. E depois, 8 décimas menos 5 décimas, isto é 3 décimas. Então, isto será 2 e 3 décimas, que podemos escrever como 2,3. Isto pareceu bastante direto. Vamos fazer um que seja um pouco mais elaborado. Digamos que queremos calcular 4 e 5 décimas, ou 4,5, menos 2,8. Menos 2 e 8 décimas. Parem o vídeo e vejam se conseguem calcular isto. Então, podem querer fazer exatamente a mesma coisa. Poderão dizer, ok, bom, isto é a mesma coisa. Vamos pensar sobre as unidades. Isto é 4 menos 2, mais 5 décimas menos 8 décimas. 4 e 5 décimas menos 2 e 8 décimas. É exatamente o que temos aqui. Depois poderão dizer, ok, 4 menos 2, isto é 2. Mas depois temos 5 décimas menos 8 décimas. E existem várias formas de abordar isto. Mas poderão dizer, oh, como é que eu posso tirar 8 décimas se só tenho aqui 5 décimas? Existem várias estratégias sobre as quais podem pensar. Podem dizer, então, e se eu conseguir obter aqui mais décimas? Então, isto é 5 décimas menos 8 décimas. Mas, e se eu conseguisse obter mais décimas? A melhor forma que posso pensar sobre isto é como se fosse separar estas unidades, porque 1 é 10 décimas. Posso ver um 2 como 1 mais 1. Ou posso ver isto como 1 mais 10 décimas. Então, se virem 2 como 1 e 10 décimas, já podem adicionar estes. Podem depois descobrir quanto é 10 décimas mais 5 décimas menos 8 décimas. Quanto é que isto será? Bom, isto já é um pouco mais direto. 10 décimas mais 5 décimas é igual a 15 décimas. E agora, se tiverem 15 décimas e se retirarem 8 delas, iremos ficar com 7 décimas. Isto dá 1 mais 7 décimas. Então, tudo isto, quando calculamos isto, é 7 décimas que podemos escrever como 0,7. Que é igual a... Isto é igual a 1 e 7 décimas. Agora, existem outras estratégias que podem usar aqui. Uma estratégia que... E esta é uma que eu tipicamente faço na minha cabeça. É escrever isto como 4,5 menos 2,5 menos 0,3. Ou 4 e 5 décimas menos 2 e 5 décimas menos 3 décimas. E porquê é que eu escrevi isto desta forma? Porque acho que isto é mais direto de calcular. E depois, assim que eu obtenho a minha resposta, apenas tenho que retirar 3 décimas. Então, por exemplo, se temos 5 décimas e estamos a retirar 5 décimas, estes vão cancelar-se mutuamente. E então, vamos ficar apenas com 4 menos 2, o que será igual a 2. E depois, terei que retirar as 3 décimas. Isto é uma maneira muito direta de fazer isto nas vossas cabeças. Então, e quanto é 2 menos 3 décimas? Bem, podem visualizar nas vossas cabeças uma reta numérica. Isto será 1 e 7 décimas. E se isto vos parecer estranho, como foi obtido e parece estranho, como é que cheguei lá tão rápido? Pensei nisto. Isto é a mesma coisa que 1 mais 1. E deixem-me puxar ligeiramente para cima o desenho. Deixem-me só ganhar espaço. Dizia eu, isto é a mesma coisa que 1 mais 1. Menos 3 décimas. Menos 3 décimas. E este 1 aqui é a mesma coisa que 10 décimas. Então, temos 10 décimas menos 3 décimas. Aquilo ali será igual a 7 décimas. Então, isto será igual a 1 e 7 décimas, que é o que obtivemos aqui anteriormente. O objetivo é verificar que existem várias estratégias para subtrair números décimais. Algumas que se podem fazer um pouco mais automaticamente, mas é realmente bom pensar sobre o que vai nas vossas cabeças. E algumas estratégias são melhores nas vossas cabeças do que no papel. Ou pelo menos mais fáceis nas vossas cabeças.